Sejam todos bem-vindos ao Pagode e Pleitinho, vambora! E é isso aqui, ó! Começou o pagode, hein! E é assim, ó! A vida ensinou você Vivendo a fim de amar Morrendo de amor sonhei Com as voltas que o mundo dá Desde meu amor chorei Meu pranto molhou o mar Perdido de amor, jurei De novo te encontrar Mas quando te encontrei Minha namorada Sumiu minha voz, pensei Mas não disse nada E quando você me viu Sorriu a saudade, sim Eu vi em você, ó amor Na pressão! Na pressão! O desejo falou por nós Disse assim, disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Dê adeus nunca mais Nem a felicidade em mim Vem! O desejo falou por nós Disse assim Disse assim É o fim da tristeza Bom demais Mas o amor que a gente faz Não tem fim Dê adeus nunca mais Você sempre me deixa desejar Tá na hora de parar de mim Provocar Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Esse gosto de desejo Essa boca molhada Não penso em mais nada Vejo que sou cego de paixão Eu te quero sem juízo Um abraço Um sorriso É vontade É prazer É prazer Mas deixa o nosso amor Quem sabe vem aí Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Pressão Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Me beija por favor Eu só quero viajar Quem é de pagode bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão Bate na palma da mão Boa jogadinha Palma da mão Palma da mão Aí sim hein E é assim ó E nunca mais ouvi Fala de amor E nunca mais ouvi falar de amor E nunca mais ouvi falar de amor E nunca mais ouvir falar de amor ÓSII Como é que é? Um grande amor assim Que lhe fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive tempo de me abrir Ando louco de saudade Saudade, saudade, saudade Que é louco por você Ando louco de saudade Saudade, saudade, saudade Que é louco por você O tempo voa e não perdoa Só magoa solidão Quem ama chora, chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão se a gente chora É, tem, tem saudade E até se atreve Voltar atrás A velha frase O vento leve Ela é pré-breve Não, nunca mais Nunca mais ouvi falar de amor 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 E quem gostou Bate palma aí Boa, boa jogadinha Não, nunca mais ouvi falar de amor 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 Obrigado.